Fala rapaziada, Derival do Leão, canal Alto Velozes Bora ver se a gente consegue hoje, galera, gravar aqui Interna do Google Se inscreva, galera, ative o sino das notificações Muito obrigado a todos que estão aí no canal Voltando para o quadrado aí, galera, CHT na gasolina E é isso aí, galera, fora De boa Ah, mas foi uma luta para tirar esse carro, né? É do gás Depois, graças a Deus A gente venceu, né? Essa etapa Estava muito ruim, galera Carro a gás E é isso aí, galera Agora a gente vai mandar tirar o vazamento de óleo Muitos vazamentos de óleo, né? As juntas E ninguém tem dor E agora a gente vai fazendo ao pouco, né? Porque O que eu mais queria no momento A suspensão Foi os pneus, a suspensão E o carro na gasolina Que eu estava usando o GLP Para quem está chegando aí agora Estava usando gás de cozinha, né? No No voo quadrado Isso é muito ruim Né? E aí, galera Depois dessa Maravilha que eu fiz aí agora Eu comprei um carburador Né? Tinta essa troca aí Já tinha feito alguns aí Mas nenhum funcionou É... Todos os carburadores de má qualidade, né? Muito ruim Isso não estava indo bem Mas agora A gente vai É... A gente vai agora Para a parte aí da Da Dos bancos Depois da troca de óleo E aí fica bem bacana, galera O carro Está bem... É... Ficou econômico, né? Eu ainda vou fazer Essa medição ainda Para que assim A gente não possa Ver direitinho Mas é só alegria Porque o carro Está com desempenho É muito bom Já tem... Foi antes de ontem, né? Que eu fiz a troca E o carburador Está com esse desempenho aí Então é isso aí, galera Peço a todos Mais uma vez Se inscreva, galera No canal Ative o sininho Para as notificações Se fortalece bastante Olha o canal Veloso Olha Fio do microfone Fio do microfone Agora O pessoal está limpando a água Acabou fechando Acabou fechando Mas ficou que legal, galera O carro está bem Foi uma coisa assim Que o carro não Não morreu Em marcha lenta, né? O carro Você liga Se deixar ele passa O dia inteiro ligado, né? Ficou bem bacana Isso aí Porque tem hora Que tem carro, né? Você tira o pé do acelerador O carro apaga Isso aqui não precisa nem Com o pé no acelerador Sem o pé no acelerador, aliás Ele vai embora Bem bacana Bem bacana mesmo É outra Outra diferença Acho que foi muito bom A tessina Tessina agora Tem tempo para bestalhar agora É assim Você começa uma coisa Coloca Aí vem outra Faz uma coisa Coloca Aí vem outra Não para não Vamos aí, né? Deve ter assim, viu? Já tinha se viu A estrutura de um carro, né? O quadrado CHT 1.6 Movida H de cozinha Onde é que já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus Aqui é uma ilusão no mundo Procura de economia No ano de 2000 2009 4.010 Aí fizemos essa cagada Isso aí foi uma cagada E aí Não tem lógica nenhuma Faz a piscina A piscina está de brincadeira Terceira marcha Tá chikungái Rapaz Coloca ela lá Ela vai Lá e volta Com a cara mais limpa Complicado E agora apareceu o fio Do microfone Agora inventou De vinho E enganchar Bom, agora não tem espaço Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau